Bem, meus amigos, então vamos aos comentários, né? Espanhola de Atikov ou salada mista, né? Ou salada de frutas, né? Então vamos ver aqui como que foi essa anarquia. Ah, rapaz, eu não coloquei, olha, eu não importei o texto. Tem que importar, senão não dá certo. Aí, ó, agora sim, é mestre, ó. Então aqui ele resolveu essa anarquia aqui, rapaz, e um lance interessante, né? Porque ele recuou aos praças. Quando ele recuou aos praças, eu joguei aqui e falei sobre o lance lá. E ele pegou e veio, aí eu falei, ah, vou... Porque esse golpe da Anadiat Kov, o pessoal pensa em desenvolvimento, né? Então veja, eu ameacei o golpe. Aí ele pegou e caiu, caiu aqui, é fim triste de amor, né? E pra vocês verem que ele é mestre, ele abandonou, tá? Então veja, outras continuações possíveis. E se ele vem aqui, olha, eu troco, ele não pode tomar, toma, toma e eu tô numa posição boa, né? E se ele vem aqui, né? Aí tem várias opções, inclusive pode vir com H8. Se ele jogar lá, joga cá, ele pode dar, né? O que ele não pode fazer é isso daqui, ó, que tem outro golpe, né? Aí tem outro golpe, ó. Aí aqui não pode, que é aquele golpe que todos vocês já conhecem também, né? Então esse tipo de golpe acontece muito e deu pra vocês verem com clareza, tá? Então sempre tem que tomar cuidado quando a abertura descamba pra outro lugar. A cada lance dá uma conferida antes do desenvolvimento das peças, ok? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos aí. Um grande abraço a todos aí. Um grande abraço a todos aí.